Por que estudar na FECA? Hoje eu vou te mostrar 5 motivos para fazer EAD conosco. Plataforma de aula incrível. Contamos com a melhor plataforma de aulas online do mercado. Fácil, didática e intuitiva. Os melhores recursos para você assistir às aulas e acessar todo o material do curso. Calendário, biblioteca e muito mais. Mensalidade que cabe no seu bolso. Economize cerca de 50% no investimento do seu curso. Estude pelo celular em qualquer lugar. Que tal assistir às suas aulas enquanto está em viagem, em espera ou caminhando? As suas aulas com você no seu bolso. Aulas ao vivo toda semana. Nos nossos cursos EAD, você tem aulas ao vivo com os professores de cada disciplina uma vez por semana. Aproveite para tirar as principais dúvidas e progredir junto com a sua turma. Micro certificações ao longo do curso. Mostre no seu LinkedIn que você é um profissional altamente qualificado para lidar com várias tecnologias do mercado. Oferecemos uma série de micro certificações para você compartilhar e decolar a sua carreira. Converse ao vivo com o seu professor. Suporte exclusivo para tirar as suas dúvidas em tempo real. Na FECAF, estamos sempre disponíveis para lhe ajudar. O seu professor, além de profissional fera do mercado, está acessível para conversar com você. FECAF. Seu sonho. Nossa meta.